Cadê, cadê, cadê? Pera. Ele tá parado. Abaixa a bola. Vai, vai, Alex. Tudo seu. Tudo seu. Agora ele começou a se mexer. Ele parou. Pra mim ele tá parado. Ele tá bugado. Tá bugado. Ele vai parar. Na hora que ele parar, eu atira. Ah, véi. Ele tá recarregando. Vai logo. Barulho. Tenta acertar na cabeça. Prende a respiração. Matou. Boa, garoto. Essa quem pega é eu. Essa quem pega é eu. Matou? Fala, galera. Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui, galera, com o The Runter, mano. Call of the Wild, beleza? Para mais um episódio aí, mano. Segundo episódio da nossa série. E hoje é dia de caçar, galera. Vamos tentar caçar aí, entendeu? Pra gente ficar mais experientes, mano. Eu não sei como é que funciona. Só que hoje, galera, eu não vou fazer isso sozinho, não, mano. Hoje eu já tenho a rapaziada toda aqui pra me ajudar. Se liga? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha os caçadores de plantão, velho. Nossa, olha o coelho passando aí. Olha o coelho ali. Olha o coelho ali. Dá pra matar? Dá pra matar? Do jeito que passou aqui. Tu não pega nunca. Você é louco. Galera, eu tô aqui com o Alisson Kod, com o InGames BR, galera, e com o Bob. Manda um salve aí, galera. Salve, rapaziada. Vocês pediram aí, ó. Pra mim tá chamando a rapaziada pra gravar comigo, beleza? A rapaziada veio gravar comigo. Agora eu vou pedir vocês pra tá indo lá e se inscrevendo no canal da rapaziada, beleza? São os três primeiros links aí na descrição. Vai lá e se inscreva, mano. E pode tá deixando aí nos comentários, é... Opiniões, entendeu? Sugestões que a gente possa tá fazendo aqui no jogo, fechou? Vamos começar, rapaziada? A nossa caminhada. Cadê? Vamos pra cá? Quer dizer, uns viadinhos. Olha lá. Peguei o binóculo aqui, galera, ó. Lá no fundo, lá, mano. Eita, não mira no... Lá no fundo tem um mirante. A nossa primeira objetiva é você chegar naquele mirante e de lá... Que de lá dá pra avistar o parque todo. Eita, começou a chover. A gente vai pegar... Vai matar o quê? Vai matar tudo que tiver na frente? Eita, eu sou de açúcar. Eu sou de açúcar. Eu tô derretendo. Ah, não, não tô, não. O primeiro rastro que a gente achar na nossa frente, mano. Olha a altura aqui, olha a altura aqui. Eita, caraca, ele matou. Matou o coelho. O coelho é meu. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ó, se liga, eu só tô com o binóculo na mão pra ver se eu acho, entendeu, algum rastro aqui no chão, velho. Mas vamos lá pro mirante, que lá no mirante a gente deve ver alguma coisa. No mirante dá pra ver o... O... A reserva quase toda, velho. Acabou a chuva, já? Aqui acabou. Ainda bem, tá. Aqui a chuva é errado. E se aparecer uma onça pintada aqui, o que que nós vai fazer? Minha... E aqui tem coragem. Quando o Burrado pipou como no pé do ouvido, que ela esturra, que ela dá o... Minha... Leandro, 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 devagar, Leandro. Não chama de Leandro. Eu acho que por aqui não vai ter nada, não, mas vamos... Eita, parece que o Alisson tá com a lona amarrada no pé. No pé, né? Todo mundo. Aí, galera, ó, chega... Eita, mano, que chuvão. Ó, o pau d'água caindo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ó, o pau entrando. Olha aí, olha aí. Ó, o pau tourando. Ó, vamos fazer assim, ó. Mano, a gente tem papo linda, velho. Tem quatro coisas pra gente... Tem quatro coisas que a gente pode carregar. Tem dois rapitos, um pra chamar viado e outro pra chamar passarinho. Um binóculo e um rifle. Vamos cada um, anda com uma coisa, beleza? Não, que a coisa apertar, nós chamamos do rifle. Viu alguma coisa? Eita. Esse aqui, ó. Isso, garoto. Caramba, parece que eu tô enforcando um gato, velho. Deixa eu ver se eu consigo. É a pita, meu? Você tá zoando? É a pita, meu? É aqui, ó. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Como é que pega esse apito? É o número dois aí do teclado. Achou alguma coisa aí, dele? Eu tô olhando aqui com o binóculo, só que a gente vai demorar pra achar alguma coisa aqui, hein. E eu que achava que caçar sozinho era difícil, mas... É, é que esses caras que ainda vai morrer de fogo, né? Ali, ali, ali. Achei, ali. Achei, ali, ali. Cadê, cadê? Cadê? Ali, achei, achei, achei. Como que... A letra E aqui, ó. Ali, ó. É um deslocando, uma corsa. Cadê, cadê? Aqui, ó. O rumo que eu tô olhando ali, ó. Olha, ela tá andando, tá andando. Pera, pera, pera. Ela tá no meio das árvores? Não, tá fora. Cadê, velho? Não tô vendo, não, Alisson. Ali, porra. Tu não consegue marcar ela, não? Não dá. Tem que silêncio, silêncio. Ó, tá andando aqui, reta aqui, ó. Onde eu tô atirando ali, ó. Não, não tô atirando, né? Mas não, onde ela tá ali, ó. Não! Nossa, bateu, bicho. Mataram. Olha lá, ela correu. Correu, correu. Correu, correu. Tenta acertar ela, tenta acertar. É errado. Acertei, acertei. É errado. Acertou o vento. Olha o pato B, galera, ó. Insignificante aparecer ali com o animal, é? Mas agora a gente já descobriu pra qual lado que tem, né? Então vamos lá. Vamos começar a caçada. Será que tá no meio das árvores? Grita de novo aí, Zeca. Errou. Alguém estava aí pra fazer o barulhinho do Zeca aí. Pera aí que eu vou pegar. Ó, tá vendo, né? Vocês estão vendo uma folhinha marcada aqui no... Ó, 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 ó. Escuta? Aqui, ali, 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 ali. Chamada de acasalamento. Ele tá perto, galera. O barulho dele... Ó, barulho dele... Nossa, tá muito alto. Ó, em games. Vai devagar, em games. Vai devagar, em games. Eu tô devagar, pô. Não, é porque tu tá muito longe já na minha frente. Pera aí, mano. Caraca, galera. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Tá aqui. Aonde, aonde, aonde? Aqui na frente, ó. Eita, ó, velho. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui. Eita, abaixa, abaixa. Deita, deita no chão. Ah, correu, rapariga. Ah, mano. Errou, acertou, acertou. Errei, errei, mano. Agora que atira, pô. Olha aqui o rastro, aqui. Olha aqui o rastro, aqui, ó. Examinar rastro. Aqui, ó, as pegadas no chão. Onde eu tô olhando aqui, ó. Pegadas, corri... Ah, esse daí a gente não pega, não. Na moral. É que eu não sei deitar, velho. Eu acho que ele correu por causa de mim, porque eu não sei deitar aqui no teclado. Caraca, só que ele tava muito perto, galera. Aqui, ó, aqui, ó. Tá um bagulho ali de 80 metros. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Abaixa, anda abaixado, anda abaixado. Vem, ó, Alisson, anda agachado, Alisson. Ô, mano. Eu já me considero um herói se eu conseguir agachar um animal, caçar, abater um animal aqui. Ô, tô ouvindo o passo. Espera, espera. 38, espera, Alisson, espera, Alisson. Vai devagar, tá aqui na frente, Alisson. Tá aqui, tá perto. Mas tá vendo ele? Não, relaxa. Ô, mano, aquela lá foi muito perto da gente, velho. Acho que foi porque a gente chamou ela de Zeca. Vamos chamar ela de Zeca de novo? Zeca! 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 Vem, vem, vem. Maracudo! Ali, 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 ali. Aqui, 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 ó. Pra cá, ó. Pra cá. Chamar de acasalamento. Chamar de acasalamento. Amo, amo. Ele é chamão. Pô, achei mais rastro, mano. Eu vou começar a seguir os rastros, velho, porque tá osso. E só pela... Pelo barulho do animal. Vem aqui na nossa direção. A gente tá localizando. Achei, foi sangue, mané. Foi o sangue do animal que vocês acertaram. Então eu acertei o bicho. Acertou, acertou. Pega o celular. Aqui, 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 aqui. Peraí, peraí. Não, aqui, ó. Peguei o celular. Peguei o celular. Achei. Tô seguindo os rastros dele. Vem me seguindo. O negócio... Olha pra tu ver. O segredo. Eu acho que a gente tá fazendo errado. É que a gente tá trocando o rastro toda hora. Deixa a gente... Nunca vai pegar um animal. Achei outro. Achei outro. Achei outro. Achei outro. Calma, muita calma. Ó, ó. O barulho. Tá aqui. Tá aqui comigo. Tá vendo a altura do barulho, ó? É porque tá perto. Já pega o binóculo aí. Não, não tô enxergada. Eu tô vendo aqui. Tá na minha direção. O foda é a floresta, véi. É isso que você falou. O futuro é esse. Olha, só vem comigo aqui, ó. Vamos contornar ela pra ver se a gente acha, mano. Ali, achei, achei, achei. Vem, vem. Cadê, cadê, cadê? Vem que é onde eu tô. Devagar. Eu tô indo abaixar. Tô indo abaixar. Não assusta, não assusta. Você tá com a Anamira? Vagarinho. Tá com a Anamira? Tô com a Anamira. Não, não. Tô com o binóculo. Beleza, então eu tô indo. Eu tô indo. Calma aí. Ó, ixi, vai vir pro nosso rumo. Tá muito perto, muito perto. Vai com calma. Ó, vai baixo. Vai baixo que eu acho que ela vai te ouvir. Eu tô indo abaixo, tô indo abaixo. Tamo pertinho, tamo pertinho. Caraca, galera. Será que vai ser agora o nosso primeiro? Será? Aleluia, hein? Será o primeiro? Ali, ó. No meio do mato, hein? Pera, Alisson. Pera, aqui, ó. Cadê você? Ali, ali, ali. Ali, ali. Pusa o binóculo. Pusa o binóculo, Alisson. Não atira. Avisa onde tá. E vamos tentar atirar ao mesmo tempo, entendeu? Não, pera, pera, pera. Abaixa, Alisson. Abaixa, abaixa, abaixa. Não tem como agachar, mano. Não tem, não tem. Eu só consigo ficar assim, ó. Agachadinho, deitado, não dá. Pera, Alisson. Pera. Tem uma folha na minha preta. Vou tentar, vou tentar. Fica com ela no binóculo aí. Tá com ela no binóculo? Pera aí, RD. Pera aí. A gente chega aí. Pera aí, RD. Cuidado com o tronco. Cuidado com o tronco. Beleza. Alisson, fica abaixado, Alisson. Eu tô abaixado. Ela tá andando. Ela tá andando. Eu tô com medo dela ver a gente. Ela vai parar. Ela vai parar. Ela vai parar, eu acho. Vai ter uma hora que ela vai parar. Para, bicho, lazarento. Ih, mano. Ela não vai parar, não? Tá ficando um pouquinho perto, RD. Ela não para, velho. Ela vai ter que ficar paradinho. O Bob e o Wingames não se mexem, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Não vem correndo, não. Esse bicho tá muito perto. Mano. Nossa, matou. Matou. Pegou. Vambora, vambora. Vamos pegar. Vamos buscar. Pegou, pode vir, pode vir. Vamos buscar. Ai, matei, Bob. Cheguei. Vamos esperar o cara chegar. Caraca, moleque. Caraca, mano. Pegou mesmo? Pegamos, pegamos. Cadê os caras? Cadê os caras? Caraca, moleque. Caraca, ganhei. Tá na cabeça, velho. Deu um tiro no maxilar dela, mano. Ganhei 537. Ah, vai se ferrar também. Do lado de vocês. Caraca. No maxilar, velho. Vou pegar o troféu. Você não pode coletar. A gente não pode coletar. Vocês não podem pegar? Não, só você que matou. Cadê? Eita, mano. Ah, Halisson, você pegou, né, viado? Eu peguei? Pegou, seu cuzão. Eu não sabia que aceitar pega, pô. De boa, galera. Já conseguimos aí, mano. Tá vendo? Trabalho em equipe. Vale a pena. Você viu? Eu, Wallace. Não, mas qual que é a pegada? Qual que é a pegada? A gente viu o sinal dela perto. Então é só olhar com o binóculos reto quando deu o sinal. Vamos tentar mais um? Vamos tentar mais um. Tem um rastro aí logo atrás de tu. Não, esse aqui, esse que eu pego, hein. Eu tenho que pegar um também. O Alisson não deixou eu pegar. Eu deixo tu matar, tu pega, beleza? Eu pego. Tu mata, eu pego. Ó, tem um rastro aqui, Alisson. Quem vai ir com o rastro dele agora sou até eu, beleza? Ô, Alisson, para de correr, viado. Achou ele? Cadê? Cadê? Ô, peraí. Deixa eu ver com o binóculos. Ô, porra. Cadê o bicho? Mas será que tu achou vivo? Eu não consigo ver. Eu acho que ele tá morto. Morreu, tá morto. Achei, achei morto. Peraí, peraí que eu tô indo aí. Eu quero ver ele, pô. Eu quero ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Depois de tanta perseguição assim, né? Deixa eu ver. Eu vou seguir o rastro que eu quero ver se o rastro vai me levar até onde ele tá, minha. Achei morto. Ô, não. O rastro tá me mandando lá pra puta que pariu. Peraí que eu tô indo aí, Alisson. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Tô chegando, Alisson. Tô chegando, tô chegando. Meu Deus do céu, velho. Gostei, tá? E é os rastros mesmo. Só que os rastros tá mandando eu voltar pra lá. Caraca, galera. Olha aqui, ó. O lazarento do bicho. Aí, você lembra daquela carne minha que tu pegou lá atrás? Ah, essa mesmo. Filha da mãe, velho. Recompensa. Nossa, esse bicho cedeu 99% de dano nele e ainda ele conseguiu correr esse tanto, mano. Nossa Senhora. Tá louco. Mas de boa, de boa. Vamos pra próxima. Olha lá, vocês conseguem pegar um negócio, eu não consigo. Por quê, mano? Cadê o seu? Você quer que a gente vai aí? Mano, o bicho tá aqui, ó. Então vem cá, que se eu não conseguir, às vezes, algum de vocês pega. É um monstrão, mano. Beleza, beleza. Ah, vai ser um perto de nós ali, ó. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos ver se o dele bugou mesmo, ou se esse bicho existe ou não. Tô aqui, mano. Vem cá, cheguei. Vou esperar, tô aqui, parar de frente o bicho. Quando tu for pegar água. No meio do caminho a gente vai... A gente vai achar até dinossauro no meio desses 900 metros. Ah, se tiver um pra não é caçar, eu vou parar aqui no meio do caminho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Chegamos aqui, vamos ver se o troféu tá aqui no... Como que pega? Como que pega? Você tá droga. O que que foi, doido? Que foi de troféu? Cadê, mano? Hã? Vocês não tá vendo, não? Não, você tá tirando onda. Não, eu não vou vendo nada, meu. Então tá, então tá bom. Então peraí, vou mandar no... Tá bom. Tá bom, não sei droga não, tá bom. Vou mandar no WhatsApp, vou mandar no WhatsApp, vocês dois. Não sei se falar que eu tô... Olha, ó, fica aí, fica parado aí, fica parado aí, ó. Olha o troféu aí, ó. Olha o troféu aí no chão aí, ó. Então peraí, 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 peraí. Você tá achando que eu tô doido, né? Tu fez de gente andar... Não, 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 peraí. Não. Então a culpa não é minha, olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ô Alisson, ele fez de andar mil metros. Calma aí, ô cremoso, miserável, peraí. Oi, Guedes. Ó, não tinha nada, não tinha nada. Como não tem, calma, calma. Não, não tem o caralho, peraí, ó. Esse fiel tá tão vazio que não tem nem folha nele. Então tá bom, então tá bom. Ô RD, olha aí no seu WhatsApp, olha aqui, ó. Você tá aí, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ai, meu estou... Olha aí o WhatsApp aí, caralho. Eu tô passando mal. Tá passando mal. E eu que tô aqui tem meia hora sem fazer nada, tentando pegar essa porra. Ó. Aqui, Vick, eu matei, mano. Matei o chifurudão aqui, ó. Peraí que eu tô indo, peraí que eu tô indo. Eu vou colocar, galera. Ah, ó, sigo aí. A imagem da edição pra vocês verem que o Bob não tava mentindo. Mas eu tô mentindo. Mas eu tô passando mal. Mano, eu achei aqui, aqui, Rida. Eu matei ele, velho, matei. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, mano. O ar, deixa ele pegar. Olha o tamanho do bicho aqui, ó. Caralho, você é um dinossauro, mané. Eita, porra. Aí, ó. Olha o tamanho do bicho, velho. Olha o tamanho dele, mano. Olha aqui, deita em cima dele. Aqui pra mim não tem nada. Aqui. Tem um cu que não tem nada. Pra mim não tem nada. Não tem, hein. Você matou mesmo? Matei. Olha o outro beijinho na boca dele, velho. Aqui, ó. Eu vou tirar uma foto, ó. Peraí, peraí, fica aí. Não mexe não, não mexe não, velho. Galera, 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 galera. Mua. Olha, olha, olha o que eu peguei. Agora vem ver o que eu peguei, mesmo. Ó, mais um troféu pra gente lá. Vem, 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 vem. Tem nada aqui não, caralho. Tem nada aqui não, caralho. Tem nada aqui na minha cara. Tem nada aqui não, caralho. Tem nada aqui não, caralho. Tem nada aqui na minha cara. Tem nada aqui. Nem no mapa pra mim. Alguém sabe aquele lado em games tá? O in games morreu, filho. Ali, ó, pra baixo. Nossa, nove. Olha aí, galera. A gente vai andar mais 966 metros pra chegar lá. E não tem porra nenhuma. Vambora, vambora, vambora. Não vai ter o bicho nenhum, velho. Ah, eu só achei mais sangue, mano. Mano, eles tão aqui na minha frente. Eu achei eles de novo. Ai, merda. Quem fez o barulho? Ali, você tá a 128 metros de mim, cara. O negócio é a gente tem que ir em dúvida. Se vocês falarem que eu posso derrubar, eu derrubo. Você tem certeza que vai acertar? Peraí que agora eu agachei ou perdi ele de vista. Se tu tiver certeza que tu vai acertar, tu derruba. Mas deixa eu pegar. Tá, mas avisa quando for atirar, tá? É. Se a gente tiver com um no rastro também, que eu tô com um no encalço aqui. Eu acho que eles tão na nossa frente aqui. Ó, como é que você tá deitado? Tô vendo você correr, Bob. Correr? Tô mirando. Alisson, ele tá gritando demais, Alisson. Calma aí. Ele tá na nossa frente. É porque tem um morro aqui. Então, em cima, perto de vocês na pedra aí, ó. Caraca, mané do céu. Galera, se liga, mano. Ó, escutou, Alisson? Tá pro lado do InGames e do Bob lá, ó. Ai, mano, aqui é na minha frente. Pode matar? Vou matar, vou matar. Pera, pera, pera. Deixa eu só olhar no binóculo pra ver se tu vai acertar mesmo. Na minha frente. Vou acertar, ele tá parado, ele tá parado. Cadê, cadê, cadê? Pera. Ele tá parado. Abaixa a bola, abaixa. Vai, Alisson, todo seu, todo seu. É, aí, agora ele começou a se mexer. Ele parou, ele. Pra mim, ele tá parado. Não, ele tá apugado. Tá apugado, ele vai parar. Na hora que ele parou, eu atira. Ah, velho. Ele tá recarregando. Vai logo, barulho. Cadê? Tenta acertar na cabeça, prende a respiração. Matou. Boa, garoto. Essa quem pega é eu. Essa quem pega é eu. Easy. Matou? Matou. Ah, fraca, moleque. Matamos. Você lê, galera. Conseguimos, mano. Mais um Zeca aí pra nossa coleção, beleza? Deixa eu comprar o troféu aqui, ó. Olha os caras. Você deu 70% de dano. Você acertou o músculo do cérebro, cara. Nossa, velho. É isso aí, só o bicho é o herói. Pegou. Ah, pegou, mano. Não deixou nem chegar perto, pô. Caraca, agora a gente tem que pegar um pro Bob, mas o In Games mataram. Vamos procurar aqui, Alyson. Aí a gente chama eles. Alyson, você tá a 46 metros. Vai devagar aí. Aqui, ó. Tem... Aqui, velho. Pra criar coisa, ó. Aqui, aquelas paradas que cria de caça. Chega aí, Alyson. Opa, tô escutando barulho desde aqui, mano. Eu também tô ouvindo ali longe, mano. Alyson. O Bob. Ó, abaixa aí vocês, pô. Chega aqui, Alyson. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Custo, 2100. Não sei quanto que eu tenho. Deixa eu tentar criar. Consegui. Ó. Consegui. Entrar. Criou o quê? Uma negócio de caça pra mim ficar. Uma guarita. Se liga. Vê se vocês conseguem entrar aí também. Eu acho que sim. Aqui dá pra... Eita, porra. Tô perdendo... Tô perdendo... Eita. Ué, eu também perdi. Oxi. Acho que tá muito apertado. Eu perdi vida. Eu voltei lá no lugar que a gente nasceu. É isso mesmo? Deixa eu ver. Caraca, velho. A gente morre. A gente volta lá no lugar que a gente nasce. Como que você morreu, doido? Eita, porra. Não sei como que eu morri, não, galera. Mas eu vou fazer o seguinte, mano. Caralho, velho. Se liga. Galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Agora pra gente chegar lá nos caras. A gente vai ter que andar muito, beleza? Mas espera aí, Alex. Fica junto de mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo aí, ó. Não se esqueçam de estar deixando aquele like, beleza? Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Pra estar fortalecendo. E ative o sininho aí pra sempre que sair vídeo novo você receber a notificação, fechou? E se inscreve também no canal da rapaziada que participou do vídeo, ó. Porque vocês viram, né, galera? Quando eles estão ajudando a caçar, é bem mais fácil da gente conseguir abater os animais, fechou? Conseguimos abater quantos? Dois. 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 Era pra ter sido um cinco. Era pra ter sido cinco, mas abatemos dois. Mas vocês viram, a gente achou mais de dez. O que a gente achou mais de dez, a gente achou. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal da galera aí que estão fortalecendo pra caramba. Manda um salve aí, galera. Salve aí, rapaziada. Valeu, pessoal. Vamos caçar mais eco. Fechou, galera. Vamos caçar mais eco. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto